Estou me sentindo mais leve, mais leve. Acho que eu chorei o tempo todo, o lagrimejei o tempo todo. É como se estivesse soltando alguma coisa que estava muito presa aqui. Essa foi a sensação de leveza. Você simplesmente deu um salto quântico aqui, sabe? Quando eu fiz a primeira aferição com a radiestesia, com o pêndulo, você estava na frequência da saúde, que é nesse biômetro aqui, que é o biômetro de Bovis, você estava numa frequência de 3.500 angstroms. É uma frequência mesmo de adoecimento, claro, até pela situação. Eu imaginei que poderia realmente estar muito baixo. Seus chakras, os seus centros energéticos, aqui, que estão em toda a coluna vertebral, são os oito, os sete chakras, todos desalinhados, todos, tá? Na escala de consciência do doutor David Hawkins, você estava aqui no medo, sem rets, tá? E aqui aconteceu o seu grande salto quântico, que você foi simplesmente para a neutralidade. Uau! Você deu um salto de 150 rets. Então, algo muito profundo aconteceu aí, porque foi um salto tremendo, né, professor? Isso aí é raro. Só tinha tido uma pessoa lá em São Paulo que tinha atingido esse ponto, depois de fazer a reprogramação quântica e celular. Porque ele é 10 elevado a 50, na verdade. É um nome gigantesco. É. Eu fiz, eu digo, eu fiz e refiz, mas não tinha jeito. Era neutralidade mesmo. Então, querida, você está realmente acessando o seu caminho. Você tomou, você decidiu. É uma questão de se permitir, não é? Você se permitiu entrar nesse novo caminho e ele chegou para você. Aqui é só o começo. Tudo agora é aquilo que você desejar, né? E os chakras todos alinhados, não é, Maripê? Todos, todos alinhados. E a frequência saiu de 3.500 para 7.800. Uau! Você já está agora no campo, né? Você já entrou no campo aqui na escala de Bovis, já na frequência da saúde. Porque começa em 6.500 aqui e você foi até 7.800. Parabéns, viu? Parabéns pela sua entrega, pela sua permissão, né? De receber tudo isso. Eu só tenho a agradecer. E assim, isso só me dá certeza que eu estou no caminho certo. Quando eu resolvi dizer... Totalmente. Quando eu resolvi falar, chega, eu não vou fazer a 12ª quimioterapia. Chega, eu não quero mais, porque ela está cuidando do câncer e não da Elaine. Para mim, chega. Perfeito. Você matou a charada, como se diz. Exato. Obrigada. Aqui. Aqui. Obrigado.